O Alfabeto Fonético Internacional possui vários símbolos para representar os diferentes sons da fala humana. Já vimos em lições passadas as vogais, consoantes pulmônicas, consoantes ejetivas, consoantes implosivas e os cliques. Confira tudo isso na playlist de fonética aqui no canal. Mas esses símbolos individuais de vogais e consoantes não são suficientes para marcar toda a diversidade de sons que humanos podem produzir. Para que cada nuance de som não necessite ter um símbolo próprio, o que causaria a existência de milhares de símbolos, o Alfabeto Fonético Internacional faz uso de diversos diacríticos que podem acompanhar os símbolos básicos para detalhar melhor sua pronúncia. Já vimos num vídeo aqui essa barra de ligação que indica articulações duplas e africadas. Hoje, vamos ver mais um desses diacríticos, o qual marca o processo de nasalização. O que é nasalização? A gente pode definir nasalização como a produção de um som com o véu palatino, ou seja, o palato mole, baixado, o que permite que parte do ar escape pelo nariz. O exemplo mais comum de nasalização ocorre nas chamadas consoantes nasais, como o M e o N em português, por exemplo. Observe o que acontece na nossa boca quando pronunciamos um M, como em MA. Os lábios superior e inferior estão tocando, o que indica que essa consoante é bilabial. Como os lábios impedem completamente a saída de ar pela boca, essa consoante é oclusiva. Ao mesmo tempo, as cordas vocais estão vibrando, o que indica que essa consoante é sonora. Esses três aspectos da consoante M, MA, são idênticos aos da consoante B, BA. A diferença entre as duas está aqui. Enquanto em BA, o véu palatino está levantado, fechando a passagem de ar entre a garganta e o nariz, em MA, o véu palatino está baixado, permitindo que o ar passe da garganta para o nariz e saia do corpo. Ou seja, as consoantes que chamamos de nasais, como MA, NA, NHÁ, NHÁ, são apenas formas nasalizadas das consoantes oclusivas sonoras. Mas as consoantes oclusivas sonoras não são as únicas que podem ser nasalizadas. De fato, qualquer consoante pode ser nasalizada. A única coisa que você precisa fazer é baixar o véu palatino, ou seja, abrir a passagem de ar para o nariz, de forma que o ar escape por lá. Veja, por exemplo, a consoante aproximante palatal sonora, YA, como o som no começo da palavra YO-YO, ou do inglês YES. Por ser uma consoante palatal, erguemos o dorso da língua em direção ao palato duro. Mas como ela é uma aproximante, só aproximamos a língua, sem fechar a passagem o suficiente para causar turbulência ou bloqueio da passagem de ar. Sendo uma consoante sonora, também vibramos as cordas vocais. E o véu palatino está erguido, fechando a passagem de ar para o nariz. O ar escapa apenas pela boca. Ya, ya, ya. Baixando o véu palatino e deixando o ar sair pelo nariz, temos sua versão nasalizada. Nha, nha, nha. Esse som lhe é familiar? Provavelmente sim, pois é o som do nosso NH em português. Agora observe o símbolo da consoante ya e sua contraparte nasalizada, nha. A nasalização é marcada com um tio sobre a consoante não nasalizada. Mas então se ma é a versão nasalizada de ba, por que não escrevemos ele também como um be com um tio em cima? Bem, tecnicamente você pode escrever assim sim. Mas como as oclusivas sonoras nasalizadas são super comuns, e praticamente toda a língua no planeta possui pelo menos uma delas, elas receberam símbolos próprios. As demais consoantes nasalizadas são bem mais raras e assim não possuem símbolos próprios. Uma língua que possui uma quantidade razoável de consoantes nasalizadas pouco comuns é o Umbundo. Lá, além das oclusivas nasais ma, na, nha e nha, Você também tem as consoantes nasalizadas vã, na, nha, mã e rã. Alguns exemplos de palavras. O canhe, mulher. O ruvin, um tipo de ave. O tina, cauda. O nho rã, cobra. Agora perceba como também temos o tio em cima de vogais nessas palavras. Pois bem, você também pode nasalizar vogais. De fato, vogais nasais são bem mais comuns que consoantes. O português mesmo as tem. Compare a pronúncia do i em si com a do i em sim. Si, sim. Si, sim. Ou do u em nu com o u em num. Nu, num. Nu, num. E lobo versus lombo. Lobo, lobo, lombo. Outros exemplos de línguas com vogais nasalizadas incluem o francês, como em bon. Inde, como em nahim. Guarani, como em arateim. Sons nasalizados em comum são um aspecto interessante a explorar em línguas construídas. Se você está desenvolvendo ou pensando em desenvolver uma língua para um cenário de ficção, que tal incluir algumas consoantes nasalizadas, por exemplo? Elas podem ser um pouco complicadas de pronunciar para quem não tem prática, mas tente aí. Se esse canal é útil para você e você quer que ele siga trazendo mais conteúdo, considere fazer uma doação de qualquer valor. Qualquer realzinho já é de grande ajuda. Se você não puder contribuir financeiramente, você sempre pode deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações, pois isso também já é muito importante. E dá uma olhadinha no meu Instagram também. Obrigado por ter ficado até aqui. Até mais!